Bom dia a todos, a todas. Vamos dar início, então, ao segundo seminário que compõe, que é uma parte dessas atividades da Cátedra. IEA, Fundação Social do Itaú. Nós tivemos um seminário no mês passado, o tema Profissionalismo e Competência. Hoje o tema é o Planejamento e a Avaliação. Estão presentes, compondo à mesa, meus colegas de coordenação, Lino de Macedo e Luiz Carlos de Menezes. A professora Juliana, que representa o Itaú Social, aqui nessa abertura. E o nosso coordenador-geral da Cátedra e vice-diretor aqui do IAUSP, que é o professor Ari. E a pessoa mais importante para todos nós aqui, a professora Bernadette Gart, que é um pouco professora de todos nós. Foi de minha banca de doutorado no século passado. No século passado. Trabalhamos juntos na matemática e estamos aqui hoje, não é, Bernadette? Bom, as atividades de hoje, após essa rápida abertura, eu vou passar a palavra para o Ari e para a Juliana. Logo depois, nós vamos descer e ficam aqui na mesa a Bernadette, que vai coordenar os trabalhos da manhã, o Lino e o Menezes, que vão expor. O Lino estaria no período da tarde, se vocês olharem a programação. Mas nós fizemos uma troca, eu vou ficar no lugar dele à tarde e ele vai falar agora de manhã, porque, para nós, é uma dádiva especial tê-lo aqui nesse momento, porque ele teve uma semana difícil com a esposa no hospital, fazendo uma cirurgia não trivial. Graças a Deus, está bem, mas está na UTI. E ele vai falar aqui e vai voltar para lá, para o hospital. Não vai ficar o dia todo. Então, como estava previsto à tarde, ele fica agora de manhã e eu entro no lugar dele no período da tarde. Então, depois ficarão aqui na mesa a Bernadette coordenando, o Lino e o Menezes, que irão falar para vocês. À tarde, no retorno, eu terei a palavra e depois a professora Cláudia Costin, que já chegou e está vindo para cá, à tarde, não é, Juliana? Então, é isso, sejam muito bem-vindos. É um segundo passo de uma caminhada que vamos ter ao longo de alguns anos, quatro, cinco anos ainda de trabalho. E é com muita alegria que a gente vê vocês aqui, o auditório cheio, e vamos torcer para a gente ter um dia de trabalho, assim, proveitoso. Há duas questões que estão sendo anexadas à avaliação que normalmente é feita desse tipo de atividade. Uma questão é sobre se vocês preferem mesmo essa atividade aos sábados. houve algumas considerações favoráveis, outras considerações contra. Então, aos sábados ou dia da semana, só uma consulta para a gente ver. E uma outra consulta é sobre temas... Nós estamos preparando, quinta-feira teremos uma reunião decisiva, sobre os temas do segundo semestre, os temas dos quatro anos. Então, isso já está sendo levado em consideração, a participação de vocês, o que disseram na reunião passada, mas hoje tem uma pergunta na avaliação mais específica, dizendo que temas vocês poderiam sugerir. Isso para os próximos semestres. Nós temos que ficar num certo compasso de espera para ver as grandes discussões teóricas sobre a educação no país, para que lado vão. Estamos num momento de expectativa, mas não expectativa parada, expectativa fazendo coisas, e a escolha dos temas tem a ver com essas coisas mais permanentes, e que independem do governante até de plantão. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, do nosso parceiro, colega, amigo, e membro do Conselho Consultivo da Cátedra, que é o Cordão, Francisco Aparecido Cordão. Algumas pessoas da Cátedra só podem aparecer no período da tarde, Então, vamos à luta e vamos ao trabalho. Eu passo a palavra ao Ari e, posteriormente, à professora Juliana. Bom dia a vocês. É um prazer realmente entrar e ver a sala cheia de gente que está, evidentemente, com vontade de contribuir e dialogar com aquilo que o professor Nilson falou. Apenas desejar que tenhamos uma segunda atividade tão frutífera quanto foi anterior. Agradecer, em particular, ao Sr. Lino por ter, nessa circunstância que foi comentada, participar, aos demais colegas da mesa, que já foram nominados, e bola para frente. Ju. Bom dia a todas e todos. É com muito prazer que nós recebemos e temos a casa cheia, como o professor Ari disse. É muito bom ter vocês que estão na escola, que são profissionais da educação e que estão fazendo, buscando possibilidades e estratégias de ação, e ação que impacte a aprendizagem dos adolescentes, das crianças e dos jovens que fazem parte das escolas, das escolas públicas, privadas. Então, que nós tenhamos todos e todas um bom dia, que seja um dia muito frutífero, um dia de muita aprendizagem, de troca, e essa parceria que se constrói, a partir da universidade, e com vocês que estão na escola, que são profissionais que atuam cotidianamente com esses desafios postos na escola, isso fortalecerá certamente os nossos passos e certamente nos dará caminhos para pensar, sim, a profissionalização e a valorização da carreira docente. Como professora que sou, é muito bom estar aqui e ter vocês como parceiros. Lino, Menezes, querem comentar? Não, vamos. Daqui a pouco nós vamos falar. Eu registro a presença do nosso parceiro aqui que participou bastante e com muito brilho no primeiro seminário, que é o professor Eliga Nem, que acabou de chegar, eu acabei de vê-lo, pelo menos agora. Bom, então, nós vamos só dar mais um aviso, que é o intervalo. Então, haverá duas falas de 40 minutos, depois um intervalo de 30 minutos para a gente tomar um café, depois a gente volta e tem um espaço igual ao das duas falas, portanto, de 80 minutos, para questões, perguntas, para isso daí. Aí a gente tem o almoço, o almoço hoje não foi possível ter a disponibilidade do espaço lá da Fefeleche. Então, nós tivemos que fazer aqui e o almoço será na Féia, no restaurante da Féia, que é a nossa direita aqui, do auditório, uns três quadras. E haverá um fluxo de pessoas aqui indo para lá. Não precisa carro, mas pode ser de carro também, tem lugar para estacionar, mas dá para ir andando. E aí a gente retoma no período da tarde, o horário da tarde, duas e dez, duas e dez, onde haverá outras duas falas. Então, é isso, vamos descer e deixar a professora Pena Dete comandando a mesa. e a primeira fala é a do professor Menezes, de abertura, e logo depois o professor Lino nos brindará. Agradecendo efusivamente, mais uma vez, eu liguei para ele umas 35 vezes, dizendo que a gente daria um jeito, que trocaria outra fala, enfim, que administraria isso, mas ele, com muito carinho e muita responsabilidade, muito respeito por vocês, não é por nós, ele decidiu vir a despeito da circunstância que não é trivial. Obrigado. Aplausos Aplausos Vamos, então, para as nossas palestras e esperemos que elas provoquem bastante vocês, muito pensamento, muita crítica, muita ansiedade em relação a algumas coisas. Acho que nós temos duas falas provocativas, uma que será do professor Luiz Carlos Menezes, que vai nos falar sobre a ação do professor, liberdade, responsabilidade, tolerância, e, em seguida, teremos o professor Lino de Macedo, falando sobre avaliação, as ideias de medida e valor e o significado dos indicadores. Então, teremos assuntos bastante interessantes de um lado e bastante controvertidos de outro, e teremos, acho que, um dia de debate muito bom. Então, vou passar a palavra ao professor Luiz Carlos Menezes. Bom, gente, é um prazer grande ter esse trabalho que nós estamos tendo aqui da forma como que estamos tendo, quer dizer, tendo vocês como parceria essencial. Quer dizer, é muito fácil, entre aspas, pensar abstratamente, mas não está lidando com quem faz o serviço. Aí saem decretos, oposições, etc., e elas podem não fazer sentido. E com vocês, se não fizer sentido, a bronca é imediata, não precisa esperar o dia seguinte. Então, essa fala aqui está situada no contexto de planejamento e avaliação, mas está lidada com coisas que a gente não planeja e não avalia. Então, já estamos de saída com uma enorme contradição. Eu vou ler para ver as contradições em termos. Vou ler a síntese do que me propuseram trabalhar. Liberdade, responsabilidade e tolerância na ação do professor. Educar envolve complexas relações entre meios e fins, entre práticas e valores. É o texto que vocês têm aí. É imensa a responsabilidade do professor ao planejar a aprendizagem, ao ensinar com liberdade, ao vivenciar a tolerância em situações de ensino. Contribuir para a formação de uma juventude autônoma, responsável e tolerante é a meta maior. Vamos começar pela primeira palavra complicada, que é liberdade. Ensinar com liberdade. Se você tem um apostilhado fechado, que você tem que trabalhar aquele texto, naquela semana ou naquele dia, cadê a liberdade para o começo de conversa? O planejamento, de certa maneira, já estaria feito. O horário de trabalho pedagógico comum, que vai ser trabalhado pela Cláudia Costin mais tarde, teve uma época que se chamava HTPC, para dizer, horário de tempo perdido coletivo. Não é porque era para preencher coisas burocráticas, etc. Então, eu estou discutindo de saída a tal da liberdade, que muitas vezes não existe. É preciso de, às vezes, subverter a sua condição de trabalho para exercer a liberdade como docente. Então, esse é um problema já de saída. Produzir autonomia, responsabilidade e tolerância. Se a gente olha, de fato, o nosso trabalho e o que seria, já que o nosso seminário de hoje tem a vocação de discutir planejamento e avaliação. em que medida a gente planeja numa aula, seja de geografia, seja de matemática, seja de o ensino da responsabilidade ou da autonomia. Planeja. E em que medida a gente avalia em que medida essa autonomia foi, de fato, aprendida. a resposta é muito raramente. Muito raramente. Você diz, não, mas isso é a parte poética da educação e tal. O sério mesmo é aprender as quatro operações e depois não sei quantos, as capitais, as principais capitais e vamos nessa. Nós estamos diante de uma nova proposta educacional. Chama-se base nacional comum curricular. Ela está fundada em dez competências. Quase todas elas tratam de autonomia, de responsabilidade, de tolerância. Ora, você tem o que pauta a educação daqui para frente está centrado nessas coisas que nós, um, não planejamos, segundo, não avaliamos. E nós estamos aqui discutindo planejamento e avaliação da educação brasileira. Ou a gente olha isso a sério ou nós estamos brincando. E a gente precisa olhar isso a sério. A maior parte das coisas que a gente aprende, nos forçam a aprender, a gente esquece depois porque não faz parte da vida da gente. e a gente aprende a ciência dos outros, aprende a história dos cientistas, a história dos historiadores e não se apropria da história, não se insere na história da qual nós somos parte. Então, essa, essa, a formação da consciência, de pertencimento à história, à natureza, nós não moramos na biosfera, nós somos biosfera. Nós não ouvimos falar da história, nós somos protagonistas da história. E hoje a gente vive esse protagonismo no aprendizado escolar ou você não desenvolve autonomia e responsabilidade. Mas cadê o planejamento para aprender essas coisas? não existe aula de liberdade, aula de autonomia, aula de responsabilidade, ela tem que ser aprendida nas aulas de matemática, de inglês, de geografia, do que seja, porque essas são as aulas que existem. Então, se você pega os nove componentes curriculares com que a base nacional comum dividiu o aprendizado no ensino fundamental. É nesses nove componentes e em cada um deles que esses objetivos formativos que estão explicitados nas dez competências gerais da base tem que ser desenvolvidos. E, portanto, a responsabilidade e a autonomia, a formação cidadã tem que se dar em cada um desses componentes. E, portanto, tem que estar planejado. E tem que estar planejada a forma de avaliar essas coisas. Porque nós temos um grave vício que é educar para avaliar e não avaliar para aprender. Quer dizer, é como se a gente fizesse, cuidasse da saúde para passar no exame médico. Você faz o exame médico para cuidar da saúde, não é certo? Mas nós temos esse grave vício de que a educação é preparatória para passar no exame. Isso é uma grave alienação, é uma inversão. Mas é nessa inversão que a nossa educação foi pautada. Então, ela tem alguns nomes importantes. Atualmente, o nome importante é ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, parece que a criança entra na escola desde cedinho para passar no ENEM, para poder ter ou entrar em uma universidade pública ou ter uma bolsa do ProUni ou o que valha. E essas coisas estão muito distantes das necessidades reais para o exercício da vida, da cidadania, da amizade, etc. A escola tem a ver com amizade? Ora, vários dos itens da base das competências, da base na sociedade, falam de empatia, de estabelecimento, de trabalho em grupo, etc., que tem a ver com algo que a escola tem que fazer. Cadê o planejamento para isso? Cadê a avaliação para isso? Eu estou apresentando isso desse jeito porque, senão, a minha conversa aqui vai ser um grande lero e de lero nós já estamos cheios. Então, eu estou colocando como situação, problema para lidarmos com isso. Eu tenho que lidar com isso. Eu dou aulas a despeito de aposentado, já aqui se chama Sênior, professor Sênior aposentado e que trabalha de graça, e tal. Eu dou aulas. Então, na minha aula isso tem que estar previsto. E, como eu sou metido, eu também faço projetos educacionais, projetos pedagógicos. Na quarta-feira, na quinta-feira, eu vim aqui, quarta-feira, eu estive no Conselho Estadual de Educação, ao lado da minha amiga Bernadette Gatti. Começamos às nove da manhã, eu saí de lá às quatro da tarde. Quando eu estava me queixando, ela falou, eu saí às oito. Isso na quarta-feira. Quinta, eu vim cedo para cá e discuti, Lino não pôde vir pelas razões já expressas, trabalhando com o Nilson, o pensar desses, e algumas ideias que eu vou confidenciar, o Nilson, há de me permitir, nós estávamos concebendo. Por exemplo, nós estamos vendo o bom trabalho feito pelo Rodrigo de produzir vídeos sintéticos de 15 minutos sobre cada fala e textos de umas tantas páginas escritos. O que é que nós vamos fazer com essas coisas? A gente deu uma olhada nos vídeos, muito boa síntese, muito bem filmada. A minha voz está muito baixa no começo. O senhor Rodrigo está aqui ouvindo, eu terei bom dar uma aumentada que nem eu consegui ouvir. Mas, enfim, muito bons vídeos. Podem ser disponibilizados logo. Essa foi a nossa visão, não ficar esperando. Você já disponibiliza as falas síntese. Os textos escritos nos ocorreu, isso eu já coloco como consulta, eu estou discutindo o que nós discutimos na quinta-feira. Nos ocorreu produzir um livrinho de até 100 páginas que tivesse esses elementos seguidos da falas síntese. Livrinho do qual vocês são coautores porque vocês participaram do debate, dos diálogos. Então, eu estou falando de cogitações. A outra, em parte, já aconteceu, que é consultá-los sobre a continuidade do nosso trabalho. Que temáticas são importantes, etc. Na última reunião que a gente teve de planejamento, também com o pessoal de Itaú Social, nos ocorreu fazer também oficinas de trabalho. Não só trabalhos em plenária, mas ir para certas oficinas com menos gente, com certos temas. Coisas que vocês já podem também sugerir. Talvez ajudar a pensar isso. Não precisa ser só hoje, mas entre hoje, o próximo seminário e trazer sugestões de como a gente faz para aprofundar e especificar os trabalhos daqui para frente. Eu estou falando, parece que não, do tema do dia de hoje, que é planejamento, planejamento e avaliação. E nós temos que verificar também, avaliar a eficácia do que nós estamos fazendo. Bom, isso foi na quinta de manhã. Quinta tarde, eu fui para um outro estado da federação e ontem, eu passei o dia com o Conselho Estadual de Educação, discutindo uma outra proposta pedagógica para a escola de ensino médio. Nessa proposta, essas temáticas que estão dadas aqui, produção de autonomia, responsabilidade, estão explicitadas como meta formativa da escola. e para ser avaliadas. Como é que se avalia? Eu estou contando um problema real que eu estou vivendo, que é pensar um projeto pedagógico em que formação de uma juventude autônoma, responsável e tolerante é a meta maior. Precisa aprender matemática? Claro que precisa matemática. Precisa aprender geografia? Precisa aprender geografia. Mas essas coisas como recurso, instrumento para uma vida eficaz em que você conviva com as diferenças, aprecia a diferença, eu prefiro essa ideia do que a ideia de tolerância. Tolerância parece valetudo. Metade do século passado se chamava casa de tolerância, você sabe o que era. Casa de tolerância era prostíbulo, bordel. Quer dizer, lá vale tudo. Então, é preciso tomar cuidado. Quer dizer, eu não tolero que o Lino seja diferente de mim, eu quero que ele seja diferente de mim, porque ele me diz coisas que eu não tinha pensado. Então, é preciso apreciar a diferença. Nós estamos acostumados a detestar a diferença. Se você é palmeirense, detesto o corintiano e vice-versa. Mas que graça teria ser corintiano se não tivesse o Palmeiras? Está certo? Então, você tem que gostar do diferente, do convívio, da disputa, etc. E a escola é espaço, necessariamente, espaço de conflito. Ah, conflito é coisa ruim. Não, conflito não significa violência, não significa grosseria, significa diferenças, diferenças de visão, etc. E a tolerância que está aqui é essa coisa, é eu lidar com o diferente, gostar de lidar com o diferente, porque eu aprendo muito com quem pensa diferente de mim, com quem pensa idêntico, não tem que aprender nada. Está certo? Então, nas diferenças, a gente se constrói. Na conversa que nós tivemos ontem, anteontem, não foi ontem mesmo, anteontem, quinta-feira, nós discordamos várias vezes. Você diz, não, espera aí, nós temos que, para fazer isso, tem que consultar o Itaú Social, que é nosso parceiro, não podemos nos adiantar, etc. Olha, o tempo todo, no nosso diálogo, você tinha um contraponto de, como é que a gente aprende isso na escola? se você tem uma aula que é uma porção de estudantes perfilados, ouvindo quieto, cala a boca, moleque, cadê a diferença? Cadê a tensão que vai demandar a sua tolerância? Então, é preciso planejar o momento da diferença aflorar. Planejar, isso tem que ser parte do planejamento do conceito escola, do conceito aula, a hora do debate, a hora da diferença, senão você não aprende a tolerância. E a autonomia? Só desenvolve a autonomia quem tem atividades em que a autonomia. Eu estou fazendo, atualmente, um curso de natação. Cheguei à minha idade sem aprender a nadar. Sincero, não é certo? Eu vou lá duas vezes por semana e tal. Ora, aprender a nadar só nadando, não tem jeito de nadar sem pular na água. Ora, como é que a gente aprende a autonomia se você não exerce a autonomia? E cadê a escola em que a gente exerce a autonomia? A gente precisa botar isso no planejamento, tem que botar isso na avaliação. ou você aprende o nome das coisas e reproduz na prova? Cadê a sua autonomia? A prova tem que ter elementos que demandam autonomia. A tão mal falada redação do Enem, vocês se lembram das redações do Enem das últimas? Elas foram criticadas até com razões políticas, vocês sabem disso. Ora, é o momento daquela prova em que há o exercício da autonomia. Você usa os seus valores, pega uma situação problemática, seja ambiental, seja social, seja o que seja, e autonomamente faz um julgamento. E é muito difícil avaliar essa prova. Você tem que ver se você compreendeu a questão, se você problematizou, se você está desviando da coisa, se você não está colocando a produção de lugar comum. preparar o estudante para olhar uma situação problema de alcance social, ético, etc., e se posicionar, se você tiver de fato essa preparação, você está produzindo autonomia. Se você não tiver essa preparação, se vira malandro. E aí, o que você vai fazer ali não interessa. Então, eu estou pegando um aspecto problemático de um exame ao qual milhões de jovens se submetem todos os anos para dizer ali tem um momento em que a autonomia é necessária. Pensar autonomamente e estar diante de uma situação problema e se posicionar. E, às vezes, é muito difícil. Mas muito difícil mesmo. A gente, às vezes, está diante de situações que te impactam. eu perdi o sono ontem à noite depois de ouvir o noticiário. Muito sinceramente perdi o sono. Posso dizer por quê? Tem a ver, por exemplo, com um dos nossos termos aqui, que é responsabilidade. Caíram dois prédios ontem e uma centena de famílias ficou sem onde morar, alguns morreram, etc. Notícia no rádio vindo para cá. Ah, aquele garoto de 12 anos que estava sendo resgatado não resistiu. Ouvi isso hoje no rádio vindo para cá, no rádio do carro. Quem é responsável por isso? Vai queixar para quem? Se aquele prédio, aquilo tudo era de milicianos. O miliciano define distribuição de gás, de internet, telefonia, energia, a propriedade dos espaços de moradia, está tudo ali. Quer dizer, é um poder, ele faz ali o judiciário, o legislativo e o executivo. Esse é o poder real do miliciano. E aquele conjunto de pessoas relativamente desesperadas vai queixar para quem? Mas cadê esse miliciano? Esse em particular parece que a gente sabe nome e sobrenome e está foragido. Porque ele foi denunciado, sei lá o quê. A família dele, por conta, coitadinho, está foragido, foi empregado, foi empregada por um certo deputado. que, aliás, entusiasta das milícias e fez vários discursos elogiando as milícias. Condecorou, inclusive. Está certo? Empregou a família e condecorou. E foi convidado para discussão com o presidente Trump recentemente. Quer dizer, é nesse país, eu não digo perdi o sono, perdi o sono. Você faz o quê diante disso. A discussão de uma temática como essa, que eu, que me ocorreu agora pela emoção de lembrar disso ontem à noite e hoje cedo vindo para cá. Isso é discussão de responsabilidade, de autonomia, de cidadania e como é que a gente consegue fazer isso às vezes limitado pela nossa apostila. Está certo? quer dizer, a nossa liberdade acaba sendo limitada porque você está enquadrado por uma necessidade de um certo desempenho. E eu não estou criticando o planejamento. Precisa planejar, sim, aquela aula de geografia vai tratar com isso ou com aquilo, etc. Mas nós estamos o tempo todo mobilizados por desastres mil. Chama Mariana, chama Brumadinho, eu até esqueci o nome dessa... Zena. Muzena, né? Muzena, sei lá. Então, a mobilização para essa corresponsabilidade social para ser exercida com autonomia, a nossa escola precisa fazer isso. E as dez competências da base nacional comum podiam ser menos. A discussão que nós tivemos com o Nilson também. podiam ser menos essas... Agora, mas não faz mal, elas estão, sim, transitando para o que hoje modernamente se chama de educação integral. Significa educação entre os aspectos socioemocionais, etc., também estão presentes. Ora, se isso é necessário, eu tenho que planejar isso, tenho que avaliar isso. como é que a gente avalia se um jovem desenvolveu autonomia, como é que a gente avalia se ele é solidário, se ele sabe trabalhar em grupo, se nas minhas aulas não tem trabalho em grupo. essa discussão do planejamento com com liberdade. Já que nós estamos aqui na cátedra da educação básica, nós chamamos a universidade de liberdade de cátedra. Quer dizer, o professor tem autonomia para conceber, planejar, fazer as suas coisas, etc. Mas existe uma coisa chamada currículo. que coisa é currículo? Na proposta que eu fiz ontem para um conselho estadual, eu começo a apresentação da proposta pedagógica com a ideia de que currículo não é lista no discurso de quem ensina. Se der de currículo como índice de livro, está equivocada. Currículo é percurso das atividades de quem aprende. Ora, e se eu quero desenvolver autonomia, corresponsabilidade, solidariedade, eu tenho que ter atividades planejadas em que essas competências sejam desenvolvidas. Não importa se a aula é de matemática ou de geografia, como eu falei, você tem que desenvolver essas coisas. Há certas vocações, por exemplo, numa aula de geografia, você pode discutir certas coisas e ir fundo nas questões de natureza, ética, prática, política, dentro da aula de geografia. eu estou explorando minha conversa com o Nilson, aqui eu aprendi muita coisa com ele, eu vou contar uma coisa que eu aprendi com ele antes de ontem. Nós estávamos discutindo ensinar em contexto. Eu costumo falar, para mostrar o que é aprender em contexto, é dizer, em vez de você aprender simplesmente o IDH, o índice de desenvolvimento, como uma fórmula, desafia os jovens para em grupos olharem o seu bairro e ver como é que você atribuiria o IDH do seu bairro. Na hora que você fizer isso, você primeiro está exercendo um certo protagonismo, observando elementos da vida, saneamento básico, etc. E a partir disso, tendo elementos para construir o IDH do seu bairro. Depois que você tiver feito isso, o IDH não é mais uma fórmula fria para repetir na prova. Passa a ser um instrumento de responsabilidade social, pública, etc. Com o de outra... Agora, o que é que eu aprendi com o Nilson há dois dias? O fato... Recentemente, houve um pouco de anos, uma mudança na metodologia do IDH. Não é mais média aritmética, é média geométrica. você tem diferentes componentes. O que é uma média geométrica? Você tem três componentes, multiplica um pelo outro, pelo outro e tira a raiz cúbica. Essa é a média geométrica. Por que é bom que o IDH seja média geométrica? Essa pergunta... Você diz, não, sei lá, mudou a metodologia, média aritmética, é tudo média. Não. se você tem um dos componentes com nota zero, zero ao todo, porque zero vezes 10 vezes 10 é zero. E a média geométrica dá zero. Se eu tenho zero mais 10 mais 10, dá 20 dividido por 3. Ou seja, você está punindo duramente se um dos componentes do índice de desenvolvimento humano não estiver comprando. usando a média geométrica. Ora, matemática, matemática pode ser um importante instrumento de ética numa audiografia. Se nós tivermos planejado isso. Se nós não tivermos planejado isso, IDH é mais uma fórmula. E se a média aritmética ou geométrica, eu não estou nem aí. Então, eu estou trazendo elementos da minha vida nos últimos dois dias para dizer é sim possível a partir do contexto vivido planejar aulas e avaliações em que elementos de natureza política, de natureza ética sejam presentes usando matemática numa aula de geografia. E eu não passei três meses pensando isso. Eu estou trazendo aprendizados meus nos últimos dois dias esse desafio do uso da nossa liberdade, liberdade de educadores para repensar os nossos conteúdos de instrução e colocar dentro deles de fato elementos de em que responsabilidade, solidariedade, cidadania se explicitem, ou a gente faz isso ou isso fica letra morta. Aliás, boa parte dos projetos políticos pedagógicos das escolas são documentos de gaveta porque eles não são debatidos nem no começo do ano nem no final do ano se eu não avalia se cumpriu aquilo ou não. Vou pegar de novo a frase inicial do texto que seria o sumário dessa fala. educar envolve complexas relações entre meios e fins entre práticas e valores. É disso que se trata. Se um fim, se uma finalidade como está contado aqui é formar uma juventude autônoma e responsável essa finalidade precisa de meios e educar o projeto o planejamento e a articulação entre meios e fins. Então eu tenho que pensar na minha aula que pode ser de inglês como é que eu introduzo na minha aula de inglês elementos em que o exercício da tolerância da responsabilidade pode estar presente. Na aula de inglês não dá. Será que não dá? está me ocorrendo agora, eu sempre estou pensando o alto o tempo todo uma musiquinha que diz é ebony ebony e ivory estão juntos no meu piano keyboard. Por que não nós? marfim? Ébony e marfim estão juntos no meu teclado. Por que não nós? olha, é inglês e é ensino da tolerância do convívio e da diferença. dá sim para pensar ética em uma aula de inglês se eu tiver planejado isso. Se eu não tiver planejado isso the book is on the table. Então inglês filosofia então é um prato cheio se a gente convidar a filosofar. física física tem coisa beça que corresponde a aspectos éticos estéticos etc. E eu estou escrevendo sobre isso atualmente. Essa acho que eu estou falando tão de perto porque na gravação do primeiro a minha voz não aparecia eu fiquei constrangido então agora eu estou forçando a mão. Gente eu estou trazendo problemas para os quais eu não tenho soluções fechadas. Talvez não haja soluções fechadas. Então a gente olhar esse quadro de competências gerais que se pretende que a nossa educação desenvolva e quase todos eles têm elemento de corresponsabilidade solidariedade etc. etc. Trabalhar essas coisas em cada componente curricular é responsabilidade nossa. Hoje a gente tem um conjunto de materiais fechados relativamente fechados que podem ter no sentido de hipertexto saídas para o pensar ético para o pensar social político etc. Mas é preciso que nós planejemos. mais difícil do que planejar isso é avaliar isso. A ideia de avaliação e o Lino vai nos falar sobre avaliação logo em seguida e ele manja disso. A ideia de avaliação é muito mais complicada difícil complexa do que cobrar devolução do que nós ensinamos. Essa ideia de avaliação como devolução essa ideia ela sempre foi equivocada por isso eu não vou chamar de anacrônica ela sempre foi anacrônica por assim dizer. Avaliar não é cobrar de volta o que você contou é verificar o desenvolvimento desse jovem ou dessa criança. Quando nós pensamos em uma avaliação eu sempre uso como modelo para as minhas aulas mesmo na pós-graduação a educação infantil acho que eu já falei isso para vocês. O que é a avaliação de uma criança? Você se preocupa se ela está menos comunicativa se ela está triste está certo? Será que alguém vai preocupar se o aluno de pós-graduação está triste e pouco comunicativo? Não porque lá é um adestramento mais específico não podia não devia ser assim você está sempre diante de seres humanos na sua complexidade e se ele tiver um espaço no seu curso de interação de participação de trabalho coletivo de convívio com a diferença ele está aprendendo essas coisas e dá para avaliar essas coisas só que você não avalia essas coisas só numa prova escrita como a redação do Enem você avalia isso em contexto e avalia com a participação dos colegas em cujo grupo ele trabalhou e produziu algo da turma que está verificando o que ele produziu para o aprendizado e os demais essa em cada circunstância tem uma maneira de avaliar isso eu formo professores eu dou aula formando professores não estou formando alunos estou formando professores então os professores que eu estou formando tem que dar aula nas minhas aulas então eu dou as primeiras aulas para ver o que eu chamo de uma aula interativa participativa e depois meus alunos dão aulas são grupos que preparam as aulas etc em quase todos os meus cursos tem também elementos para avaliação tem que dar nota nota o conceito etc geralmente eu deixo que o 8 seja o máximo da nota estabelecida dessa forma 10 é por aclamação quer dizer são aqueles alunos que mais contribuíram para o aprendizado de todos eu estou trabalhando formando professores e eu quero que eles sejam avaliados pelos seus colegas em como eles são professores não importa que eu estou trabalhando cosmologia moderna ou o que seja já até enxergaram o buraco negro agora e tal então já cosmologia está na moda agora vai gente eu tenho certeza que eu falei demais que eu me repeti etc e que eu trouxe uma porção de questões abertas para as quais eu não tenho solução estou tentativamente me aproximando de encarar esses problemas agora começar uma conversa uma palestra sobre planejamento e avaliação com matemática de liberdade responsabilidade e tolerância é barra eu fiz o meu possível aqui muito obrigado passar a palavra ao professor Lino de Macedo bom dia então muito obrigado pela presença de vocês é uma alegria puxa vida ver pessoas tantas e eu estou reconhecendo muitas delas que estiveram no primeiro seminário e isso é um é um conforto saber que vocês tiveram interesse em continuar aqui conosco e maravilha eu vou eu vou começar pelo que o Menezes terminou vocês sabem que a criança pequena na perspectiva dela se escuta bem tá bom a criança pequena na perspectiva dela não planeja eu estou falando criança pequena nos primeiros seis anos de vida ela vive o presente então e para ela planejar tem duas referências a primeira é o que que as pessoas que cuidam de mim que garantem a minha sobrevivência fazem comigo como é que elas organizam o espaço o tempo como é que elas o que que elas fazem comigo o dormir o acordar o comer o enfim ela vive ela aprende no presente essa organização no espaço no tempo a regularidade maior ou menor daquilo que os adultos que cuidam delas que se responsabilizam por elas fazem isso sobretudo nos primeiros dois anos de vida e depois meninos olha que coisa linda sabe o que que é planejar para uma criança pequena é sonhar é imaginar é fazer de conta imagine uma criança aí nos seus dois três anos de vida imaginando imaginando através de brincadeiras por exemplo aquilo que poderia ter sido mas não é fingindo situações imaginando mundos que muitas vezes discrepam não correspondem ao mundo presente delas se imaginando um animal se imaginando uma outra pessoa imaginando que seu pai está lá quando ele não está se imaginando sadias quando elas estão doentes se imaginando felizes quando elas estão com dor com sofrimento e sonhando então é isso que é planejar para uma criança pequena é entregar-se ao cotidiano que adultos educadores professores pais a cidade se elas tiverem essa felicidade para rimar fazem com ela para ela com ela junto com ela e poderem pouco a pouco sonharem imaginarem mundos sonharem um futuro ou uma outra um outro presente que não aquele que elas estão vivendo isso que é planejar e o que é avaliar avaliar para uma criança pequena e para todos nós como reminiscência vocês sabem o que é avaliar para uma criança pequena é sentir o gosto avaliar é aquilo que agrada os olhos ou não agrada os olhos avaliar é sentir aquilo que agrada a língua ou não agrada mesmo que elas não saibam dar nome mas é sentir o amargo o doce o salgado o azedo o adstringente aquilo que elas em comendo em bebendo elas podem sentir é avaliar é sentir o toque o ser abraçado é o ser apanhado muitas vezes infelizmente muitas crianças e nós adultos muitas vezes por muitas razões somos invasivos somos não é somos indecentes com as crianças pequenas e elas sofrem então a dor por outro lado a alegria o cheiro gostoso o cheiro ruim aquilo que agrada aos ouvidos então avaliar é sentir o gosto é sentir com gosto é por isso que às vezes é difícil você convencer uma criança sobretudo numa casa em que não se cultiva isso que eu vou falar que alface é melhor do que chocolate as crianças tem um gosto pelo doce o doce o leite da mamãe é doce a mamãe é doce portanto é gostosa e esses outros esses outros gostos que são tão importantes para a nossa saúde eles são aprendidos aprendidos na convivência então ela tem preferências e nós a vida toda muitas vezes ficamos com isso por isso que o gosto nesses diferentes sentidos precisaria voltar para a escola o Menezes fez uma fala muito linda no fundo falando sobre isso e planejar e avaliar portanto tem como como raiz vamos dizer assim isso quer dizer o que você planeja o que você sonha qual que é o seu projeto o que você quer com essa aula antes dela acontecer como é que o passado interfere no presente chamando de presente a hora de planejar de escolher os materiais didáticos os recursos a hora a hora que você ainda não está na aula o que significa então você se deixar se deixar influenciar por um passado num presente que por exemplo é o da planejamento da aula o que que significa você definir um presente por um futuro que você quer alcançar para os seus alunos com os seus alunos que você se comprometeu como professor alcançar em termos de currículo de planejamento de projeto político pedagógico de melhor quem sabe para a nossa sociedade para aqueles alunos para aquela série escolar etc então como é que você julga então são essas coisas que nós vamos conversar aí e eu fico muito feliz eu vou eu vou passar eu fiz um então um primeiro um primeiro uma primeira fase aí da nossa conversa é sobre pensar avaliar no seu sentido pleno mesmo que é atribuir valor o que que significa avaliar no sentido de valor atribuir valor conferir um valor estimar um valor e é claro o nosso contexto aqui é o da avaliação escolar a gente pensar um pouco o que que significa avaliação escolar o Menezes já falou bastante e bem e eu vou retomar quem sabe isso comentando algumas coisas que eu espero sejam complementares ao que ele disse e um outro ponto que eu gostaria de refletir com os colegas é sobre o lugar da avaliação hoje no mundo atual sobretudo em políticas públicas e na economia mesmo que a gente esteja falando de avaliação escolar as influências desses dois outros aspectos ou seja da política pública e da economia são muito fortes no âmbito da educação e a gente tem que levar isso em conta de algum modo e por fim eu tenho aí algumas sugestões bibliográficas para fazer para os colegas bom olha que olha que beleza olha que beleza avaliar é atribuir valor aí vem a pergunta o que é valor o que é valor se a gente olhar na etimologia valor significa em latim riqueza os espanhóis eles usam em termos a palavra rico para gosto muito rico é uma coisa muito gostosa muito rica não é e e valor tem a ver com valere que quer dizer ter um corpo forte tem saúde boa valente valente exatamente o valente numa situação de luta e defesa ele tem muito valor e para viver há de ser muito valente no sentido de ter um corpo forte uma saúde boa coisa que nós hoje nem sempre sabemos proteger e nem temos condições de proteger muitas vezes por um mundo cada vez mais insano e que nos pensa como máquinas máquinas que podem trabalhar 24 horas por dia que podem enfim bom o então por isso é que nós lutamos o tempo todo com essa ideia de avaliar no sentido de afetivo no sentido de valor no sentido de algo que vale a pena e também como cálculo como estimativa etc e agora está dando certo Nilson? ah eu esqueci ah ela tem razão a Bernadette tem razão vocês me perdoem eu mudei de tela aqui no meu mas não mudei para vocês vocês veem como é que são as coisas? o que é um professor autocentrado que mal que ele faz para os seus ouvintes eu estou lendo para mim mas eu precisaria ler na perspectiva de vocês obrigado mas você vai me lembrando é que eu eu costumo falar em pé mas eu vou eu vou imitar o Menezes aqui falar sentado então gente desculpa eu me esqueci fiquei vocês estavam no sumário eu já estava na outra aliás isso tem a ver com o nosso assunto que é assim o valor até como eu já disse na perspectiva da criança se insere no espaço e no tempo então como como atribuir valor naquilo que é diacrônico naquilo que tem a ver com o tempo naquilo que tem a ver com o antes naquilo que tem a ver com o durante aquilo que tem a ver com o depois naquilo que se insere na história a aula que vejam vocês a nossa pretensão é que esse segundo seminário tem a ver com o primeiro tem a ver com o terceiro a nossa intenção é que esse primeiro semestre de planejamento da cátedra tem a ver com os semestres seguintes isso é planejar e avaliar numa perspectiva diacrônica é claro como o Menezes disse bem avaliar planejar planejar não significa controlar não significa impor a vida nos traz novidades a gente planeja uma coisa e acontece outra eu sonhei estar o dia inteiro com vocês aqui hoje mas eu só vou poder ficar na parte da manhã e sabe-se lá em que condições mas enfim então isso não significa então que a vida seja um puro fortuito um puro um puro não a gente planeja a gente sonha a gente imagina a gente conversa com metas com projetos a gente a gente dialoga com compromissos sociais com a família com a sociedade com a a gente conversa com o tempo conversa com o passado escuta o passado compreende o passado perdoa o passado convive com o passado ressignifica o passado e conversa com o futuro isso é pensar o planejamento e a avaliação numa perspectiva diacrônica de um tempo de um tempo em que coisas acontecem e e por que que eu estou falando isso o Menezes falou muito bem ainda que ele não tenha usado esse termo nós estamos infelizmente muito muito submetidos a ideia de avaliação como produto como você é aquilo que você responde na prova o quanto você responde na prova o quanto você faz numa prova e a prova é um momento muito fugaz muito passageiro controlado por variáveis sobre as quais a gente não tem controle muitas vezes vocês sabem disso e é esse instante que define muitas vezes o nosso destino o destino dos nossos alunos e é assim e como não se deixar ser assim como pensar avaliar e planejar em algo que se distribui no tempo no tempo porque vocês sabem e por que tempo gente porque o tempo as ações moram no tempo os acontecimentos moram no tempo esse acontecimento nós estamos aqui conversando falando para vocês isso está no tempo é permitido pelo tempo então como ver avaliação e o planejamento como situações históricas temporais que que fluem num passado que foi presente e que foi futuro num presente que será passado e que foi futuro e num futuro que será presente e que será passado e que poderá continuar sendo uma referência para nós e um outro desafio muito grande que hoje infelizmente é lido como multitarefa é a perspectiva sincrônica nós o Menezes falou de desenvolvimento integral nós somos integrais integrados nós somos muitos ao mesmo tempo nós somos parte e todo ao mesmo tempo então como planejar e avaliar numa perspectiva sincrônica em que muitos aspectos muitos elementos muitas dimensões muitas perspectivas perspectivas que às vezes conflitam uma com a outra perspectivas que às vezes simultaneamente você não pode considerar você tem que priorizar uma e depois a outra mas como pensar a avaliação e o planejamento numa perspectiva sincrônica entendendo por sincrônico aquilo que coordena porque os objetos vivem no espaço se as ações moram no tempo os objetos vivem no espaço e eles dançam no espaço eles mudam de posição eles se eles se deslocam eles 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 têm ritmos diferentes nós estamos aqui mas todo cada um de nós teria mil outras coisas a pensar falaram da doença da minha mulher mas não falaram e eu quero falar agora da doença do filho do Menezes que foi sofrer um acidente que está no hospital e ele está aqui falando conosco quantas coisas vocês teriam para nos dizer boas obviamente felizes agradáveis quem sabe aquele churrasco aquela picanha aquela cerveja ou aquela feijoada do meio dia que muitos não poderão ter por estarem aqui e outras coisas que são da vida não é mesmo? então como planejar numa perspectiva sincrônica numa perspectiva que vê o projeto político pedagógico que vê o instante desgraçado infelizmente que nós vivemos em termos de país e de educação etc que vê a criança no seu presente no seu futuro no contexto da sua família da sua cidade do lugar onde ela mora vocês me entendem gente quer dizer esse olhar que aceita ver perspectivas perspectivas que muitas vezes são de diferentes naturezas não? faz favor Menezes anti-amigo então da palpite na conversa do outro eu gostei dessa história do sincrônico do diacrônico eu queria traduzir isso para uma maneira um pouco mais concreta às vezes avaliar não é ver o que o Cheito fez naquele instante que é o sincrônico mas ver quanto ele progrediu ou seja olhar a avaliação pega um IDEB o IDEB é um índice que avalia se aquela escola está assim ou está assado etc mas às vezes você não vê em que circunstância qual é a condição de entrada e uma escola que pode apresentar um IDEB menor se você olhar como é que foi a condição de entrada o contexto de trabalho etc o progresso o diacrônico dessa escola pode ser muito melhor que uma de IDEB alta que já pegou todo mundo sabendo tudo então o avaliar diacrônico é muito importante quer dizer avaliar o progresso e não só a condição dada no instante perfeito maravilha é isso mesmo e um outro ponto que eu gostaria de lembrar aqui na perspectiva do valor é essa questão de que valorizar implica em julgar o Nilson tem belos textos sobre a problemática da avaliação educacional e um deles eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco é a ideia do professor como juiz um juiz sereno um juiz que tem referências um juiz que observa que pondera um juiz que calcula um juiz que sente um juiz que decide pelo melhor e eu estou falando isso porque nós estamos muito tanto na perspectiva do planejamento quanto da avaliação nós estamos muito reféns da ideia quantitativa numérica que compara isso que o Menezes falou uma escola que de seis foi para sete comparem e uma escola que foi de dois para cinco ou para seis se eu olho os números sete é melhor do que cinco no IDEB mas cinco quando se era dois é melhor do que sete quando se era seis então isso que é olhar sincrônico e diacrônico ao mesmo tempo isso é você comparar qualidades é você não ficar apenas em números é você observar indicadores e uma coisa e esse é um outro aspecto que enfim que é um dado de realidade que eu queria falar o avaliar como julgar implica sempre você conviver com as contradições que o Menezes mostrou muito bem entre aquilo que é e aquilo que poderia ou deveria ser entre um presente e uma referência uma referência que nós podemos definir e estabelecer ou uma referência que nos é dada então isso vale tanto para o aspecto qualitativo quanto quantitativo ou seja porque senão como é que eu julgo como é que eu avalio se eu não tenho referências agora o problema é que essa referência ela ela tanto ela tanto pode ser no espaço ela é homeostásica e no tempo ela é homeorrética no sentido de que ela a referência muda o que que como é que você muda a referência porque se a referência é fixa ela 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 produz desigualdades por outro lado então tem esse diálogo gostoso flexível generoso tolerante enfim todo responsável tudo aquilo que o Menezes disse tão bem numa situação em que você tem um dado de realidade e uma referência as criancinhas fazem isso muito bem elas têm por exemplo o doce como referência então não doce o salgado como é que como é que e elas reclamam em função dessa referência como é que a gente faz para mudar a referência como é que a gente faz para apresentar outras referências para elas né esse é um desafio que nós temos com as crianças pequenas e temos conosco a vida inteira por exemplo nós três somos aposentados aposentados vocês sabem o que significa pausar a palavra aposentadoria significa pausar quer dizer pausar é fazer menos quem sabe fazer melhor coisas e um aposentado que trabalha feito um louco quando como antes de repente ele não não está enfim enfim é bom eu vocês vão ter esse material eu eu olhei eu não vou ler eu vou só falar um segundinho avaliar tem muito a ver com estimar né e a palavra estimar ela é muito interessante porque ela também guarda esse duplo sentido né a gente fala estimado Menezes valioso Menezes querido Menezes né e estimar também tem a ver com cálculo tem estimar um valor no sentido de preço né estimativa vejam vocês o para voltar ao infeliz caso que o Menezes lembrou né qual que é o truque dos milicianos pelo que eu aprendi ontem escutando na televisão né eles colocam a casa de fato é mais barata do que seria vendida pelo preço de mercado né pelo preço de mercado uma casa que valeria quatrocentos eles vendem por duzentos então não tem empresa que consiga competir e ganhar vamos dizer assim porque é simplesmente o dobro por outro lado como é que eles compensam como é que isso é uma estratégia uma estratégia sem vergonha se vocês me permitem dizer assim porque como o Menezes lembrou porque eles compensam isso não é controlando o preço do gás de tudo então na verdade a pessoa que compra por duzentos na verdade na prática paga muito mais do que isso então é complicado é complicado então como é que você então estima um preço mas nesse sentido de considerar muitas coisas ao mesmo tempo bom eu queria agora falar um pouco sobre avaliação escolar na primeira fala minha do dia 16 de fevereiro 16 de fevereiro não foi bom março 16 de março eu falei um pouco sobre esse quaterno eu gosto muito de pensar esse quaterno da escola que é o o professor ensina os alunos aprendem o professor avalia os alunos desenvolvem-se o professor num contexto de formação aprende ele se desenvolve com isso quem sabe ele ensina melhor quem sabe com isso os alunos aprendem melhor mas o que eu quero chamar atenção assim lembrar para os colegas hoje é que se ensino o par é ensino aprendizagem o par da avaliação é desenvolvimento ou seja e entendendo por desenvolvimento algo que se transforma algo que se modifica qualitativa ou quantitativamente algo que se torna outra coisa por exemplo eu quero que as escolas se tornem melhores no sentido de cumprimento da sua função socioeducacional então eu avalio então tem as avaliações de sistemas avaliações externas as avaliações internas etc por exemplo Piaget que era um epistemólogo ele avaliava processos de desenvolvimento ele usava ele não trabalhava com o ensino por isso que muitos colegas que se interessam pelo ensino não veem muita valia em ler Piaget nesse sentido direto porque de fato ensinar não era o seu tema didática não era o seu tema nesse sentido de pesquisa porque ele se interessava pelo desenvolvimento o desenvolvimento das estruturas cognitivas afetivas etc sociais e ele avaliava avaliava níveis de desenvolvimento então como hoje a palavra desenvolvimento felizmente ela ganhou na educação básica o estatuto que ela sempre teve a gente fala em desenvolvimento por exemplo de competências você não ensina competências você desenvolve competências agora você ensina habilidades você aprende habilidades que possibilitam a mobilização de competências o Menezes falou bastante deu muitos exemplos de que você não ensina autonomia nesse sentido direto mas você propõe atividades você analisa circunstâncias você qualifica situações que possibilitam uma experiência uma reflexão e um desenvolvimento da autonomia por exemplo então avaliar significa atribuir valor aquilo que pode se desenvolver graças ao nosso trabalho em sala de aula é muito interessante isso e eu diria que nós temos muita dificuldade de avaliação sobretudo da autoavaliação eu infelizmente sou uma dessas pessoas e nós vivemos no mundo de hoje autoavaliar-se poder se observar com generosidade com tolerância com liberdade com rigor com com pretensões de aprimoramento com questões de o que que posso fazer melhor o que que eu posso fazer diferente com o que que eu tenho que conviver o que que eu tenho que perdoar o que que eu tenho que compreender de diferente o que que eu tenho que suportar o mundo de hoje é um mundo muito de autoavaliação de autocuidado de self-government como se diz de autogestão e nós adultos seja como profissionais e seja como pessoas cidadãos temos muita dificuldade de nos autoavaliarmos temos muita dificuldade de sermos avaliados e talvez até por boas razões porque infelizmente se faz um mau uso se faz um uso perverso um instrumento de controle muitas vezes a avaliação é uma forma de você desqualificar o outro de você impor destinos infelizmente desiguais ao outro de você se sentir arrogantemente superior ao outro ou de você dizer com arrogância de que não importa que preço você conseguiu tal tal meta por isso que nós temos que ter muita sensibilidade aos indicadores observar indicadores indicadores de sucesso de fracasso indicadores coisas que predicam que qualificam que algo está se movendo que algo está acontecendo o valor é uma régua que você pode olhar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo os valores não são só positivos os valores também são negativos se era bom que eu falasse bem nos meus 40 minutos não é bom mesmo que eu continue falando bem que eu entre no tempo do outro então o que antes era positivo agora se tornou negativo mesmo que eu esteja fazendo bem veja é complicado isso é muito difícil da gente conviver com isso suportar eu estou falando isso porque a Bernadette mas eu estou está indo bem o que eu gostaria de falar para vocês eu já falei boa parte pelo menos então por exemplo como a gente pensa a sistemática da avaliação nas múltiplas possibilidades necessidades do seu acontecer não é mesmo na perspectiva dos professores como que nós professores aprendemos e inclusive influenciamos formas de sermos avaliados para a gente quem sabe melhorar quem sabe conviver com características nossas quem sabe a gente poder falar sobre realidades sobre as quais a gente não temos controle que afeta o nosso trabalho etc. avaliação de materiais didáticos de recursos didáticos avaliação do projeto enfim avaliações no seu sentido amplo a gente é muito focado em certas formas de avaliação muito e isso não é bom como é que bom enfim eu eu iria falar sobre a questão da avaliação na perspectiva das competências e habilidades propostas pela base mas eu acho que o o Menezes falou muito melhor do que eu saberia dizer então não é o caso mas eu acho interessante a gente pensar né gente quais competências quais habilidades das competências e habilidades propostas pela base quais eu farei minhas ou eu farei nossas quais são os indicadores que poderão evidenciar ou me ajudar a a a dizer se eu estou indo numa perspectiva boa ou ruim né como como o professor né de forma humilde de forma generosa de forma responsável de forma tolerante de forma autônoma estou repetindo os termos do 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 Menezes né o professor pode se colocar né sem medo sem arrogância como juiz porque o professor né gente na sala de aula é a referência dos alunos o professor na sala de aula é a referência dos alunos o gesto o tom de voz a forma como vocês são a alma dos alunos gente não são os livros né e vocês são a referência dos alunos pelo que vocês são pelo que vocês se tornam pelo que vocês sentem pelo que vocês fazem é claro que os livros nos ajudam os livros nos possibilitam muitas coisas né os livros e outros recursos didáticos mas o professor é a alma da sala de aula da mesma forma que o gestor é a alma da escola da instituição né e pronto é isso eu o Nilson não gosta mas isso é problema dele ele não vai gostar do que eu vou dizer mas eu li dois textos do Nilson para poder me planejar essa conversa com vocês que eu eu sugiro que vocês leiam porque vale a pena sabe um texto se chama avaliação das técnicas aos valores e o outro se chama avaliação educacional sete desafios e sete motos eu também coloquei o livro do professor Perrenu porque é um livro que eu li já há algum tempo e que eu gostei muito de pensar a questão da avaliação muito obrigado felicidades para vocês eu acho que os dois palestrantes de hoje colocam a avaliação e o planejamento num outro patamar em relação àquilo que nós estamos acostumados a ver trazendo para essas questões as questões de valores de ética mas sobretudo das pessoas humanas que estão envolvidas ali e a proposta de que planejar e avaliar é em pró do desenvolvimento humano do desenvolvimento das nossas crianças que implica conhecimento sim mas um conhecimento que adquire um significado que tenha significado no contexto e que esteja associado a uma ética social qualquer conhecimento pode ser tratado dessa maneira e a lembrança de que a base nacional curricular comum traz essa associação e com isso ela coloca bastante dificuldade a nossa compreensão comum e também isso coloca desafios para nós quando nós pensamos em planejar as nossas ações didáticas e das relações pedagógicas no tempo e no espaço que nos é posto para esse trabalho que não é simples e as questões da avaliação a ele associada que acompanhamento nós podemos ter de modo a alavancar está certo o desenvolvimento dos nossos alunos das crianças e dos jovens a ideia de avaliação tem que estar associada a alavancar esse desenvolvimento não a punir não a diminuir não a discriminar então nesse nesse entorno desse conceito é que a avaliação deveria ser olhada mas nós estamos acostumados sim a avaliar para punir ou para classificar a ideia de classificação infelizmente ela vem cada vez mais sendo acentuada só interessa a classificação do aluno não interessa realmente como pessoa como ele cresceu como ele se desenvolveu como ele é capaz de ter autonomia e como ele é capaz de saber os graus de liberdade que ele tem na sua ação desculpe eu usar graus de liberdade mas eu sou da estatística então graus de liberdade então nós não temos liberdade total mas temos graus de liberdade e esses graus de liberdade nós só podemos ter na medida em que nós temos o domínio de conhecimentos mas de conhecimentos que são significantes sociais não é o conhecimento pelo conhecimento mas é aí que a gente consegue fazer um trabalho educacional pedagógico que tenha algum valor para a vida nós precisamos mudar esta cultura e eu sei que isso é um enfrentamento também com os pais não é Bernadette grau de liberdade em física também tem algo a ver com isso quando você está restrito a um fio por exemplo uma pedra do colar ela só pode andar no fio ela tem um grau de liberdade se você tiver no plano restrito a um plano você só pode andar tem dois graus se você tiver no espaço são três graus de liberdade então a ideia de grau de liberdade é interessante no sentido de em quantas dimensões você pode navegar e na psicologia grau de liberdade é o seguinte olha chamei uma vez para escovar os dentes e ir para a escola chamei a segunda vez e aí aí bom com isso então vamos vamos fazer o nosso intervalo ou seja comecei com o Piaget se brincar termino com o Pinochet não e aí vai ok aí Obrigada.